olá pessoal seja bem vindo ao canal articultura e criação hoje eu tô aqui para mostrar aqui ó o amanhecer aqui na praia da barra nova e informando a vocês aí que eu também vendi a minha jangadinha aqui vendi tô indo entregar ela sem o motor motor vou deixar para mostrar a próxima essa que me serve muito bem vende ela mas isso é muito bom que ela se interessou por ela namorando ela um bom tempo eu falando que não vendia não vendia e acabou que por conta que a gente vai passar seis meses aí seis meses sem poder usar ela trabalhando que a gente trabalha de domingo a domingo na outra temporada de verão então a por conta disso eu resolvi e pensei um pouco mais resolvi vender ela devido o tempo que ela vai ficar parada mais de seis meses na água e sofreu um bocado sem ninguém usar eu resolvi vender ela o motorzinho está fora o motorzinho fica comigo deixar em casa e aguardar próximo o fã em deus antes do o fã em deus antes do fim do ano antes do fim do ano mais ou menos máximo um fim do ano janeiro começa a fazer a próxima essa que tem cinco metros a próxima quero fazer com seis tem 30 de altura as laterais a outra vou tentar fazê-la com 40 vai comportar mais gente mais peso a tendência pessoal quando a gente faz um negócio não é se rebaixar melhorar nesse caso aqui eu vou tentar melhorar como eu me aperfeiçoei aqui na pra fazer jangada já sei mais ou menos como é que faz a quantidade de peso que ela aguenta eu me aperfeiçoei e vou tentar melhorar cada vez mais a próxima vai sair bem em filé aí vocês aguardem os próximos vídeos aí que com fé em deus a próxima vai sair bem bonita isso aqui é me trouxe muita felicidade muito dia de lazer só tem agradecer a deus aí todos os dias que eu passei com ela com a minha família me levou e me trouxe sempre segurança com a graça de deus e hoje domingo dia 5 de setembro eu tô indo entregar na mão da outra pessoa e com fé em deus a outra pessoa vai cuidar bem também como eu cuidei dela e vamos aí aguardar os próximos dias aí com fé em deus vou fazer uma jogada tão boa ou melhor do que essa que a tendência de eu ter vendido ela foi pelo tempo que ela vai ficar parada aí mais de seis meses parada e vai sofrer um bocado devido a isso eu resolvi hesitei um pouco eu hesitei muito em vender ela mas resolvi vender por conta do tempo que ela vai ficar parada aí então é isso pessoal passando aí para informar que a jogadinha foi vendida mas o motorzinho fica para o próximo motorzinho toyama aí é sem comentário sem comentário mesmo esse motor muito bom muito econômico o bicho não dá defeito motorzinho toyama isso aí é muito bom então sem comentário pessoal agora a gente tá indo rumo a entrega aí do tá jangadinha aqui sabe o vídeo pessoal Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí